É quase de manhã e ainda não dormi, pensei lembrando o seu olhar Se a gente não der certo, eu não dormi aí, ainda vou poder sonhar Com você, não importa, se ninguém souber o que aconteceu Tanto faz, o que encontra é saber que o seu sorriso é meu Faz um tempo quero te encontrar, tanto a coragem vai chegar Mas hoje eu já decidi, quero ter você pra mim, pra mim Eu quero ter você pra mim, pra mim Eu quero ter você, me dói de ver as coisas Eu quero ter você, me dói de ver as coisas Eu só queria dizer, tenho tanto pra te dar E eu sei, não importa, se ninguém souber o que aconteceu Tanto faz, o que encontra é saber que o seu sorriso é meu Faz um tempo quero te encontrar, tanto a coragem vai chegar Mas hoje eu já decidi, eu quero ter você pra mim, pra mim Eu quero ter você, me dói de ver as coisas Eu quero ter você, me dói de ver as coisas Eu quero ter você, me dói de ver as coisas Eu quero ter você, me dói de ver as coisas Eu quero ter você, me dói de ver as coisas Eu quero ter você, me dói de ver as coisas Eu quero ter você, me dói de ver as coisas Eu quero ter você, me dói de ver as coisas